Fala galera, no vídeo que você vai assistir agora eu reagir a ilha das abelhas besteiras, ficou muito da hora esse vídeo tá E eu tô aqui pra passar nesse comecinho de vídeo aqui pra avisar pra vocês que eu postei um vídeo novo no meu canal Jogando Doors É um vídeo muito top, tá muito da hora, tá muito engraçado, você vai curtir demais Então pô, já clica aí no link que tá aí embaixo e você vai ser redirecionado pra esse vídeo logo após você assistir esse Você assiste esse aqui primeiro e depois você clica no link aí e vai lá assistir esse vídeo de Doors no Roblox, tá muito da hora Hoje eu tô aqui pra reagir a ilha das abelhas besteiras, mais especificamente a ilha do MSM K1, né? Meu querido, você tá aí nos comentários? Te desafio a comentar o K1 o melhor youtuber do Brasil Vou encantar, mas se você quiser, tá isso aí né, querido Bom, vamos lá, vamos nessa Seguinte gente, Humbug Island, feita aqui pelo canal Cheese Dibos A gente tá aqui pra ver todos os individuais primeiro e depois a gente vai ver a ilha completa, ok? Então já deixa o seu like, deixa o seu hype e vamos nessa, vamos ver aqui como que tá essa ilha, né? Olha lá, abelha besteira normal essa aqui, tá? Essa é a abelha besteira normal Track 1 Track 1 As coisas estão escritas com ovos de abelha besteira aqui, né? Vamos lá, né? Track 2 agora Bom, bom, bom O chão da ilha é feito com ovo também Tudo ovo de abelha besteira Interesting, interesting Será que vai ter a bazinha aqui também? A próxima que temos aqui é a Rambess Que deve ser uma abelha besteira de baixo, né? Realmente Uma abelha besteira de baixo Gritinha e ela é mais baixa, né? Também Tipo Ela tá fazendo esse som com a asa? Imagino que seja, né? O zumbido dela, né? Que ela faz Track 4 É um baixo, né? Não tem muito o que dizer sobre baixo Baixo é realmente tipo esse som aqui, né? Eu amo baixo É o meu instrumento favorito, né? Cara Demais Muito bom aqui A Rambess Agora vamos ver pra próxima, né? Próxima que temos aqui é a Whizbug Whizbug Olha só Solta um poder das mãos ali Tem uns olhos Nesse chifre Ela é meio azulzinha, né? Interessante Interessante Bonitinha, bonitinha Próxima aqui é a Drumbug, ó Bateria Batera Só na batera Um minuto de batera, cara Que isso? Olha lá Interessantíssima E a bateria, né? Ela tá batendo ali em ovos De abelha besteira também, né? Sempre Próxima que temos aqui É Rumbratone Ok Isso aqui é bizarro Essa aqui é bizarra, hein? A cabeça da Rara Tá meio Saturada, né? Parece algo Eu diria Da Demented Island, né? Tá aparecendo Tá bem Demented isso aqui, hein? Olha Prescoção da querida Tá bom aí Será que vai ter vocal? Será? Próxima que temos aqui é a Snoop Bug Vamos ver Caraca Tá bom Tá bom Também é estranho Também é estranho Me passa uma vibe Demented também Passa uma vibezinha Demented Todas elas também Sempre zumbindo, né? Como será que vai ser Esse som completo? Será que vai ser um monte de zumbidos? Vamos ver, né? A próxima aqui é um Hum Muppet Hum Muppet Cara, vai ser um Muppet É um É um fantoche É um fantoche Olha aqui, ó Tá lá, tá lá, tá lá E é o vocal Tá aí o primeiro vocal que temos Próximo aqui Booger Bug Nossa Nossa Esse Esse é Esse é Esse é Esse é doido Tá bugadão, né? Próximo que temos aqui É o Hum Beats Mais um Instrumental Da hora Esse aqui tá muito louco As animações estão muito doidas As animações estão ficando Loucas, né? Tipo um negócio Gira a cabeça Ali vai pra lá e pra cá Tá doidão, tá doidão Vamos pro próximo aqui Vamos ter cast Tá bugado, tá bugado Tá bugado muito Tá muito bugado Bugou, bugou, bugou Meu Deus Cara Meu Meu Deus Meu Cara Gente Meu Deus O que Tá acontecendo Cara Meu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vim Meu Deus Da no Deus Está atual é oi 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 muito bom você desce divertido Gostei, o som é muito bom Bah humbug Bah Bah Tá bom Runga bah Runga bah Aí temos aqui os rampes Que são tampes De Abelhas Vesteiras Interessante, interessante Mais um instrumental aí, né, pra ilha Tem também a Runebug Bizarra Um fantominho da vida Ok Fantominho da vida aí, né Ok, mais um instrumental Tem a Hamtitar Legal Gostei, sonzinho da hora Tem o Hanflex Olha lá, mostrando tudo de si Mostrando todos os seus músculos Todo o seu bração Olha lá Gostei, gostei, gostei Tem a Yapbug Legal O Y aqui Esse Y aí Aí temos o Fanbug Ih, invadiu aqui Ótimo, ótimo, ótimo Vamos ver agora Eu não sei se tem O song Vou procurar, vamos ver É, tem aqui Mas é só, tipo Essa imagem E o som, né Não tem o vídeo, né Da Hanbug A Island ainda Mas tem uma prévia Aqui do som Vamos dar uma ouvidinha Interessante Interessante Oh, 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 oh Ei, 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 ei Vai É, ei, 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 ei Caraca, bom demais, né Ó Ó Cara É com este hit Que eu encerro o vídeo Por aqui Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Cara Quando sair O som completo Dessa ilha Né O vídeo completo Com as animações e tudo Eu volto aqui Com mais um Eu não sei porque Eu peguei uma planta, tá Desculpa Eu não sei porque Mas tudo bem E é isso Nos vemos no próximo vídeo E Cara Deixa o seu like Inscreve se você não está inscrito ainda E deixa o seu hype aí Um beijo, um abraço Comenta o que você achou da ilha Até Comenta o que você achou da ilha